Oi, eu sou o Henrique, esse é o meu canal Televizona e os bastidores do reality show Cure Eye estão pegando fogo depois aí da saída do Bob Birk do programa, que tá rolando aí uma treta dele também com o Ten. E ainda tem profissionais ligados à produção do reality acusando o Jonathan Van Ness de ter um comportamento super abusivo nos bastidores do programa. E eu vou contar toda essa história a partir de agora, então se você gosta de fofoca, roda a vinheta aí produção e vamos acompanhar tudo que tá rolando. Pra começar a gente precisa voltar no tempo, porque o Bob Birk, a gay arquiteta, né, que é um dos cinco integrantes do reality, anunciou que deixaria a atração na Netflix em novembro do ano passado após seis anos no programa. E eu tô falando assim, a gay disso e a gay daquilo, pra vocês entenderem melhor, porque é muito nome e aí dá pra explicar, né, a fofoca melhor. Inclusive, né, os cinco integrantes do programa são todos gays. Bom, o Bob tinha tomado essa decisão difícil de deixar, né, o Cure Eye, após aí a oitava temporada. E ele disse, em entrevista pra revista Vanity Fair, que decidiu não renovar o contrato dele pro programa, né, porque pensou que a oitava temporada seria coletivamente a última. Ou seja, pelo que ele tá dizendo, todos os integrantes teriam decidido juntos que a oitava temporada seria a última pra eles, e que depois todo mundo iria deixar o programa. Mas, pelo jeito, né, isso não aconteceu, porque ele ficou surpreso que os outros membros do elenco decidiram prosseguir com a nona temporada do Cure Eye. Mas uma fonte aí contou à revista Us Weekly que o Bob teria sido convidado pra sair do programa após problemas aí com o resto do elenco. E na reportagem da Us Weekly, essa fonte diz que houve muitos desafios com as agendas e houve também uma perda de interesse por parte do Bob em filmar uma nova temporada. E, pelo que parece, a Netflix e o resto do elenco acharam que era a hora também de trazer sangue novo pro reality que cuida da vida aí, né, de homens que estavam com a vida um pouco, assim, desleixada, né? Tanto que o substituto do Bob já foi até anunciado. É o designer Jeremiah Branch. Ou seja, ele vai ser aí a nova gay da arquitetura. E, inclusive, a nona temporada começa a ser gravada em breve. Ao lado do Caramo Brown, o Tom Franz, o Anthony Porowski e também do Jonathan Van Ness que formavam aí, né, o Fab Five dessa nova versão do programa que já teve também uma primeira versão lá nos anos 90 na TV americana. Bom, essa nova versão do reality show estreou em 2018 lá na Netflix. E uma segunda fonte, no entanto, disse pra revista Us Weekly que o Bob não foi convidado a sair. Que a decisão sobre a saída dele foi super amigável. O Bob, inclusive, fez um textão de despedida, né? E os fãs mais atentos viram que o Bob tinha deixado de seguir o Tom, a gay da moda, né? E o Anthony, que é a gay que cozinha lá no programa no Instagram. E que o Tom também foi o único membro do Fab Five que não teria comentado na postagem sobre a saída do Bob do QRI. E pra muita gente, essa falta aí do comentário dele, né? Poderia dizer muita coisa. Depois disso, o Bob voltou a seguir o Anthony novamente no Instagram. E as fofocas começaram a rolar. E dizem que o Tom tinha deixado de seguir o Bob depois que ele postou aí um anúncio da oitava temporada do QRI no Instagram. E não teria marcado ele. O Bob teria marcado todos os outros colegas do elenco, né? E só teria marcado o Tom apenas depois que a postagem já estava aí no ar por algumas horas. Quando o Bob finalmente marcou o Tom nessa postagem, ele não marcou a conta principal dele, mas uma conta secundária chamada Arroba Shaded, na qual o Tom não posta há mais de três anos. E se não bastasse isso, nem o Bob e nem o Tan marcaram um ao outro nas postagens do Instagram comemorando a conquista de um Emmy, né? Que é tipo um Oscar da TV que o QRI ganhou. Apesar de marcarem o resto do elenco do programa. E além disso, o Tan também não postou nenhuma foto com o Bob no evento. E apenas postou aí fotos com os colegas de elenco do programa. A rivalidade já estava aí, né? Só não via quem não queria. E todo mundo especulava que já estava rolando alguma treta entre o elenco. E em uma entrevista pra Vanity Fair, o Bob confirmou que ele e o Tan tinham um problema. Ele explicou que eles tiveram um momento de estranhamento, porque houve aí uma situação, mas ele não deu detalhes sobre o que teria rolado entre os dois. Mas ele disse que não tem nada a ver com o programa, e que também era algo pessoal que já estava formado e que também não era nada romântico. Ele ainda contou que não deveria ter deixado de seguir o Tan e que talvez devesse apenas silenciar o colega. Ah, e quem nunca, né? Teve uma tretinha ali com o amigo, com a amiga e quis silenciar, né? A pessoa pra não ver ela comentando nem postando nada. Nessa entrevista, né? O Bob disse que naquele dia ele tava com raiva e ponto final. E como eles se consideravam irmãos, os irmãos sempre vão brigar e prever que daqui seis meses ou um ano eles estejam bem aí um com o outro e até visitando a casa um do outro. E que o Amy foi aí o primeiro curativo nessa ferida que tava aberta. Bom, agora em março, a Ron Stones divulgou também uma reportagem sobre o Cure Eye baseada em entrevistas com fontes da produção do programa. E algumas pessoas alegam que o Bob estava batendo de frente com o Tan e o Jonathan Van Ness, que é a gay, né? Que cuida dos cabelos e visual aí dos participantes, nos bastidores. Três fontes afirmam também que o Tan e o Anthony fizeram uma campanha pra substituírem o Bob pelo designer de interiores, o amigo deles, né? O Jeremy Brandt. E como uma fonte, e essa fonte disse aí que era uma coisa assim meio Garotas Malvadas, e se rolou isso mesmo ou não, a gente nunca vai saber, né? Mas o Jeremy entrou pro elenco do programa com a saída do Bob, como eu já contei nesse vídeo, e ele vai tá na nona temporada do programa. Daí com esse monte de fofoca rolando, o Tan resolveu se pronunciar sobre o assunto e disse que não teve nada a ver com a demissão do ex-colega dele e também com a contratação do amigo dele. Daí, rapidamente, o Jonathan e o Anthony acabaram curtindo esse pronunciamento do Tan. E aí, depois disso, o Bob foi pro Twitter e postou aí um meme com uma situação da Michelle Obama, a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, que dizia o seguinte Nosso lema é Quando eles vão pra baixo e nós vamos pra cima. Mas depois, ele acabou apagando essa postagem. Daí, depois dessa briga toda, agora, ao menos 10 profissionais ligados à produção do Cure Eye, revelaram também, em conversa com a Rony Stones, a atenção que tá rolando nos bastidores do programa. E ainda, denunciaram o comportamento do Jonathan Van Ness por trás das câmeras. De acordo com a publicação, quatro membros da produção do programa classificaram aí o comportamento do Jonathan como um monstro, um pesadelo ou, então, degradante. Amado, hein? E disseram que trabalhar com o apresentador seria terrível. Outros três disseram à revista que o apresentador era emocionalmente abusivo e que teria acessos de raiva e todos concordaram que o astro teria também ataques recorrentes a alguns membros da produção. Aí, depois dessa reportagem, né? Fazendo esse exposit aí com o Jonathan Van Ness, ele foi procurado algumas vezes pela reportagem da Rony Stones americana, mas ele preferiu não comentar aí essas acusações. A Rony Stones também ainda teria apurado, né? Que o Jonathan Van Ness é acusado de falta de profissionalismo, como danças de humor, que ditavam também o ritmo da gravação e da produção. Segundo a reportagem, executivos da Netflix teriam procurado ele em ao menos uma ocasião pra falar sobre o comportamento dele e também o tratamento, né? Pra com outras pessoas aí da produção. E o TMZ foi conversar, né? Com alguns participantes que passaram pelas transformações do K.R.I. E os participantes ouvidos, né? Alegaram que nunca testemunharam o Jonathan exibir aí comportamentos rudes ou inadequados durante as filmagens. O Corey Valdorp, que apareceu aí na primeira temporada do programa da Netflix, né? Diz que ele foi muito gentil quando estavam aí em um food truck comendo. Já o Michael Hirschert, que apareceu aí na sétima temporada do K.R.I., diz que o Jonathan parecia muito querido por todos e que ele era brilhante e legal. Já o Ryan Dyer, que esteve aí na quinta temporada, concordou também que nunca viu o Jonathan furioso querendo toda a atenção aí pra ele durante as gravações. Fontes ouvidas pelos jornalistas da revista Rolling Stones ainda também afirmam que a amizade do Jonathan diante das câmeras com os outros membros aí, né? Do Fab Five era apenas pra exibição no programa. Ou seja, a amizade seria falsa. E até agora, nenhum dos membros, né? Do Fab Five abordou aí publicamente esse escândalo e a Netflix também não retornou aí os vários pedidos de comentários sobre essa história que foram feitos pelo Page Six. E você já parou pra pensar que sempre quando tem programa com mais de dois apresentadores sempre rola também, né? Esse tipo de fofoca, de rivalidade, de um querer aparecer mais que o outro, de treta aí, né? Entre os integrantes. Eu tenho pra mim que muitas vezes pode ser verdade, né? Porque tem muita gente que é competitiva e que quer se sentir aí, né? Superior aos outros. E muita gente também anda dizendo que tudo isso poderia ser só jogada de marketing pra promover essa nova temporada que vai ter um novo integrante, né? No Care Eye. E o programa também já tá há anos no ar. E isso seria aí uma divulgação, né? Porque todo mundo tá falando sobre isso. Mas bora esperar pra ver quem vai estar certo aí nessa história. se vão ser aí, né? Os membros ou a produção. Porque esse esposo aí sobre o Jonathan foi babado. E sobre o Bob e o Tan, eu acho que a amizade dos dois foi de americanas mesmo, viu? E eu não sei se eles vão voltar aí a se falar publicamente nem nada. E você, assiste o Care Eye? Já tava sabendo aí desse momento, dessas fofocas todas aí com o elenco? Comenta aqui nos comentários e vamos fofocar juntos. Se você gostou desse vídeo já deixa o seu like e não se esquece de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!